Te vi na galera, fiquei na espera E aí foi só você velhar pra eu me apaixonar Tô apaixonado, maluco vidrado Preciso de um beijo teu Preciso sentir teu calor Eu não serei o mesmo sem o teu amor Te vi na galera, fiquei na espera E aí foi só você velhar pra eu me apaixonar Tô apaixonado, maluco vidrado Preciso de um beijo teu Preciso sentir teu calor Eu não serei o mesmo sem o teu amor Me faz feliz, me leva com você Me dá, me diz que eu sou seu bem querer E o mundo vai nascer pra nós Me faz feliz, me leva com você Me dá, me diz que eu sou seu bem querer E o mundo vai nascer pra nós Pra nós Toco o samba que eu vou me apaixonar Hoje eu só quero é beijar Me dá, me dá, me diz que eu sou seu bem querer Meu amor foi embora Por isso eu não tava legal Os meus amigos só queriam Levantar o meu astral Bola pra frente, cabeça erguida Tudo pensa normal Um desamor não pode ser fatal Mãe, eu tô no show do inimigos Mãe, não quero mais cerveja e nada não Sei que nem tudo é desilusão Mãe, eu tô no show do inimigos Mãe, não quero mais cerveja e nada não Só quero paz e amor no coração Toco o samba aí que eu vou me apaixonar Hoje eu só quero é beijar A de frente, então eu vou jogar pra lá Hoje eu só quero é beijar Toco o samba aí que eu vou me apaixonar Hoje eu só quero é beijar A de frente, então eu vou jogar pra lá Hoje eu só quero é beijar Eu vou beijar você Lá, 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 Sabe o meu coração, falo tanto de amor É o fruto do que você semeou Você pode regar, o que der é só teu Pense a Deus que você apareceu Tive um sonho ruim, vi você me deixar Tava meio sem jeito de falar Que bom poder desabafo Seu amor me mudou, fez o homem que eu sou Sabe dar tudo o que eu quero Você me trouxe a paz, mal de amor nunca mais Quero amor eterno Seu amor me mudou, fez o homem que eu sou Que eu sou, que eu sou Sabe dar tudo o que eu quero Você me trouxe a paz, mal de amor nunca mais Quero amor eterno 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 Quero amor eterno